Agora, vamos falar de um assunto importante, um assunto sério, o espaço é todo seu pra mandar perguntas, pra participar, pra tirar suas dúvidas, porque muita gente ou conhece alguém que tenha passado pelo problema ou na família sabe que há a possibilidade, porque a gente sabe que quando tá falando de saúde, a genética tá diretamente envolvida. Quem vai falar hoje sobre trombose é o doutor Carlos Bessa, cirurgião vascular. Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, prazer é nosso. E é um assunto delicado, é um assunto sério, e quando a gente fala de riscos, daqui a pouquinho a gente vai colocar as principais causas, pra gente entender, doutor, qual é o paciente que tem mais risco? Quando a gente olha e fala assim, nossa, esse paciente tem mais de uma característica que envolve aí uma causa pra levar a trombose. Então, vamos dar uma aberturinha, o que é trombose? Vamos mostrar? Quer mostrar com o nosso vídeo? É mais fácil? Então, vamos abrir com o nosso vídeo aqui na tela, que explica exatamente o que é trombose. E aí a gente vê os grupos de risco. Ok. A hora que você quiser que congele a imagem, eles congelam. Vamos lá. Então, aqui, esse é o sistema circulatório, né? Você tá vendo o coração, as artérias. Essa é um vaso, ó, e tá demonstrando o coágulo, fechando a passagem do sangue pra essa artéria. Tá. A trombose nada mais é do que a coagulação do sangue. O sangue é líquido, ele coagula e forma um coágulo. E esse coágulo impacta num segmento do vaso. Pode ser na artéria, pode ser na veia. Ó, trombose profunda, trombose venosa profunda. A maioria das tromboses são venosas. Mais de 90% são venosas. E a maioria ocorre na perna, ó. O fluxo do sangue formou o coágulo. E aí, o que que tá acontecendo aqui? Esse coágulo, no início, o grande risco da trombose é logo no início. Tá. Quando forma o coágulo. Porque o coágulo, ele ainda é tipo uma gelatina. Você já deve ter se cortado, as pessoas em casa já se cortaram. O sangue é líquido, mas ele é um líquido mais pra óleo do que pra água. Você percebe que ele parece uma cola, o sangue? Sim, sim. E ele permanece líquido por um equilíbrio instável. Qualquer coisa de diferente que acontecer pode coagular o sangue. O que que pode acontecer, por exemplo, a pessoa traumatizar, sofrer um trauma, machucar a veia, machucar a parede interna da veia, isso ativa a coagulação e forma um coágulo. O uso de, nas mulheres, né, que é uma coisa, que é um risco. Tá. O uso de anticoncepcional, algumas pessoas. Agora, ah, o anticoncepcional é ruim pra todas as mulheres? Não. Dá uma paradinha. Segura aqui. O anticoncepcional é ruim pra todas as mulheres? Não. Ele tem um risco, mas é um risco pequeno. Certo. Porque a gente sabe que hoje as pílulas, os contraceptivos, eles têm um nível hormonal menor do que, por exemplo, a sua mãe tomou. Tá. Baixou o nível. Então, pra quem que é ruim o anticoncepcional? Pras pessoas que têm já um risco, um antecedente hereditário, pra pessoas que já tiver, por exemplo, uma mulher que já teve uma trombose, ela não pode usar anticoncepcional de jeito nenhum. Olha que interessante. Mas uma mulher jovem, que nunca teve nada, na família não tem histórico de trombose, ela pode usar um contraceptivo? Pode. Pode. Entendeu? E é importante conversar com o médico pra ter esse direcionamento. O tipo de anticoncepcional, né? E te pergunto, a gente vai seguir com o vídeo. Tá. A gente vai... Mas aproveito pra te perguntar. Vamos só segurar antes da gente falar das causas, que a gente tem aqui a ilustração de todas elas. Doutor, como nós reconhecemos que pode estar acontecendo a trombose? Que é aquele lance assim, vou pro hospital agora, espero mais um pouco, e agora? O que fazer? Como? Essa pergunta é excelente, porque... E aí vem um outro problema. A maioria das tromboses são venosas. Tá. Lembra? Mais de 90%, são tromboses na veia. 10% é trombose na artéria. O problema é que 30% das tromboses venosas pode não dar sintoma. Você tem a trombose e você não sente nada. E às vezes o primeiro sintoma, qual é? Falta de ar. A pessoa começa a ter falta de ar, mal-estar. O que que aconteceu? O coágulo soltou e foi pro pulmão e deu embolia. 30%. Agora, qual seria assim, o que que chamaria atenção pra uma pessoa que tá assistindo a gente? O que que ela deve valorizar? Você, por exemplo, não tem inchaço na perna. Aí você acordou um dia, sua perna esquerda tá inchada, tá endurecida, quando você pisa dói, quando você dobra o pé dói, a outra perna tá normal. Tá. Vai pro hospital. Porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque até prova em contrário, inchaço súbito de uma perna, do nada, sem você bater, sem você tá com tala gessada, assim, inchou do nada uma perna só, até prova em contrário, é trombose venosa profunda. Olha que interessante. E como que a gente sabe se é ou não? Às vezes, não é. Mas até prova em contrário, a gente tem que pensar que é. Como que a gente tem certeza se é ou não é? Fazendo um simples exame de ultrassom. Igual as pessoas fazem exame abdominal, existe um ultrassom vascular chamado Doppler colorido venoso. Que é ele que vai demonstrar. Ele dá, pra você ter uma ideia, mais de 98% de segurança nas tromboses venosas profundas. Vamos colocar o ultrassom? A gente tem aí o ultrassom, pra gente, isso as grávidas fazem muito. Fazem. Né? Então, já que você tocou no assunto do ultrassom, vamos ilustrar com o nosso ultrassom? Por quê? Na época da gravidez, a gravidez aumenta o risco também. Muito. Aumenta muito. Por quê, doutor? Por causa dos hormônios? Por causa dos hormônios, é. Porque pra manter o bebê, aumenta muito o nível hormonal. Tá. E o hormônio, ele é um fator de risco de trombose. Tá. Então, se a mulher tá com uma bomba hormonal, o corpo dela tá cheio de hormônio, por causa da gestação, o risco dela aumenta. Outra coisa na grávida, aumenta a quantidade de sangue. Aumenta a chamada volemia, o volume de sangue. Tá. É. Outra coisa, o útero comprime as veias maiores, as veias do retroperitônio, aumenta a pressão nos vasos da perna. O sangue circula mais lentamente. Outro fator que pode formar coágulos, né? Coágulos. Olha, e aqui a gente tem, então... Essa é uma imagem de Doppler, né? Então, você... É um exame de ultrassom, ó. Esse exame, você pode ver o fluxo dentro do vaso, né? Então, ele tá avaliando o fluxo. O colorido é pra você definir o fluxo, se tá passando sangue, se não tá passando sangue. Nesse caso, é um caso normal? É, tá passando... Tem fluxo, né? Por exemplo, assim, precisa só saber de que sítio que é, né? Mas é um exame simples, que em 5 minutos, 5, 10 minutos, você, por exemplo, o paciente tá com a perna inchada, faz um Doppler das veias principais, você já pode fazer o diagnóstico. Se tem trombose... Agora, as pessoas falam... Ai, assusta a palavra trombose, né? Assusta muito. A pessoa fala, tem trombose, ai, é uma coisa muito grave. Na maioria das vezes, não. Ah, é? Na maioria das vezes, não. A maioria das tromboses venosas são tratadas com comprimido. Jura? É. Pra melhorar a coagulação? Então, aí, o que que acontece? Tem muita gente que acha o seguinte, eu tenho que correr pra fazer meu tratamento da trombose, porque senão vai colocar em risco a minha perna. Tá. Isso só é válido quando a trombose é na artéria. Tá. Que é a minoria. Na veia, a gente trata a trombose rapidamente, não é tanto pela perna, tá? É mais pelo risco... De virar embolia. De virar embolia. Entendeu? E de... Quando você começa a anticoagular o paciente com trombose, você estabiliza o trombo. Tá. Porque, assim, existe aquela coluna de sangue no vaso. Formou coágulo aqui, a tendência do coágulo é progredir. É, coágulo vai ativando a coagulação e vai gerando mais coágulo. Então, na medida que você começa a anticoagular o doente, você estabiliza o trombo. Tá. E aí, o que é... E você diminui o risco dele aumentar e diminui o risco dele ir pro pulmão. Entendi. Que é o grande... O grande risco da trombose venosa não é pra perna, é pro pulmão. É se virar uma embolia pulmonar. Porque embolia pulmonar pode ser uma coisa menor. Por exemplo, se é um coágulo pequeno, ele vai pro pulmão e impacta um ramo pequeno da artéria pulmonar. Tá. A pessoa... Qual o sintoma? A pessoa sente dor no tórax, falta de ar, pode sentir mal-estar, tal. Mas é uma embolia pequena. Ela vai tratar e ela vai evoluir. O problema é quando esse coágulo é grande e ele impacta o início da artéria pulmonar. E aí? É incompatível com a vida. Muitas dessas pessoas que... Pessoa de 40 anos, tava tomando banho, se sentiu mal e morreu. Você já ouviu essas histórias? Sim. Que fulano morreu em casa. Ah, teve um infarto. Muitos desses infartos são embolias pulmonares maciças. Olha, gente. Que você só vai descobrir se fizer a necrópsia, né? A necrópsia de abrir mesmo e ver. Porque se não, se é no interior do nosso país que não faz necrópsia, nada dá no atestado de óbito como infarto. Só que muitos desses infartos são embolias. Porque a incidência de trombose é alta, Carol. É verdade. Pra você ter uma ideia, é 1.5 por mil por ano. É bastante. Você tem uma ideia? São Paulo, vamos dizer que tenha 10 milhões de habitantes, 150 mil casos por ano. Por ano é muita coisa. Por ano é muita coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma perguntinha do público e a gente vai retomar daí com as causas. Porque entendemos que é sério que a gente tem que ter um alerta, temos que estar atentos, mas existem aí, claro, causas. Então a gente pode prevenir, né? Vamos entender, vamos ver a perguntinha. Que linda, da Lu. Lu, um beijo pra você. Tenho vazinhos e muita dor nas pernas. Pode ser trombose? Como sei se tenho trombose? Quais exames detectam isso? Obrigada, Carol. Adoro você. Vazinhos, famosos. E que a mulherada tem pavor e depois da gravidez parece que eles ficam ainda maiores. Né, doutor? Nesse caso, tem relação com o trombose? Eu não tenho nada a ver. Então assim, primeiro, vazinho. Vazinho é algo comum nas mulheres? É. Extremamente comum. 60% de vocês, por baixo, 60% tem vazinho. Aham. Tá? E esses vazinhos têm alguma gravidade? Não. Eles são vasos da pele, da derme. Eles são só estéticos. Tá. Eles podem, quando você tem muito vazinho, no máximo dá uma sensação de cansaço, cansaço, uma certa queimação. Agora, uma menina jovem como ela pode ter trombose? Pode. Pode. É mais raro, porque a trombose aumenta a incidência conforme a pessoa vai envelhecendo. Ah. Então, os grupos com maior incidência são depois dos 60 anos. Olha. Mas eu tenho várias pacientes na idade dela que tiveram trombose. Nossa. E quando você tem trombose jovem assim, você tem que investigar se não existe algo no sangue, algum fator no sangue que favoreça a trombose. Ah, e que fator pode ser esse? São doenças chamadas trombofilias. A pessoa tem uma tendência pra ter trombose. Já ouviu falar de pessoas, mulheres que tentam engravidar? Engravida, perde. Engravida, perde. Engravida, perde. Algumas dessas mulheres têm trombofilia. Tá. Então, se elas não tratarem a trombofilia, elas não conseguem ficar grávidas. E elas ficando grávidas, elas têm um risco muito maior de ter trombose. Você já deve ter visto alguma amiga sua, alguma conhecida, que toma injeção durante a gestação toda. Sim, inclusive eu ia abordar esse assunto. Tá vendo? A gestante fica tomando uma injeção, é um anticoagulante, que não faz mal pro bebê, tá? E tem mulheres que tomam durante toda a gestação. Por quê? Elas têm, ou elas tiveram trombose no passado e engravidaram, tendo tido uma trombose, já é uma indicação de tomar injeção, ou elas têm essa trombofilia, que seria algumas alterações sanguíneas que favorecem a formação do coágulo. E como descobrir, doutor? Então, se você vê, por exemplo, uma mulher que engravida e perde, engravida e perde, tem que investigar. Ou que nem consegue engravidar também. Ou que não consegue engravidar, tem que investigar, se não tem trombofilia. No caso da pergunta, dor na perna é outra coisa extremamente comum. Quem de nós aqui não tem dor na perna? É uma coisa comum. Dor na perna, na grande maioria dos casos, é trombose? Não. Pode ser dor muscular, falta de preparo físico, a pessoa fica longos períodos na mesma posição, então o sangue represa na perna, dá uma sensação de peso, desconforto, até uma dor. Mas assim, o que que eu, se essa moça fosse nossa paciente, o que que eu faria? Eu faria um Doppler. Pra ver se realmente tem. Porque eu fazendo Doppler, eu tenho 100% de segurança que a circulação de retorno dela é normal. Porque o que que mostra um Doppler? Ele mostra as válvulas, tem um filminho que depois você vai pedir, que mostra que dentro das veias tem umas válvulas, que são como portinhas. Que elas abrem só no sentido cranial, elas não abrem pra baixo. Então o músculo contrai, a válvula abre e o sangue passa. Quando a gravidade quer empurrar o sangue pra baixo, a válvula fecha e vai jogando. E quando tem o problema, o que que acontece? Tem algumas pessoas que tiveram trombose que fica machucada algumas válvulas. Então a válvula fica aberta. O sangue sobe e volta. Quando ele volta, ele aumenta a pressão na veia e a veia começa a dilatar. Ele não fecha. Não fecha totalmente. Tá. É uma sequela de trombose. A gente chama de síndrome pós-trombótica. Isso é comum. Vamos colocar o vídeo então, pra gente ter essa ilustração, pra entender como isso acontece. E esse vídeo é o que vai mostrar pra gente depois da embolia? Esse vai mostrar, formando, vai mostrar por dentro. Nós estamos chegando dentro da veia. Olha a portinha. Que legal. Tá vendo que ela abre só num sentido. Aí vai passando. O que que é o vermelhinho? São as hemácias. O que que é o branquinho? As plaquetas. As plaquetas é que começam a formação do coágulo. Então tá vendo que tá juntando plaqueta, aí tá juntando a hemácia na plaqueta e tá formando o trombo. E sempre passam hemácias também? O tempo todo. O tempo todo. E a plaqueta também? Também, a plaqueta é de defesa, né? Se tem uma bactéria, a plaqueta é de defesa, os leucócitos são de defesa. A plaqueta, se você se corta, acidentalmente, você tem um corte, o que que fecha o corte? Vamos parar a imagem aqui. O que que fecha o corte? A plaqueta. Quando tem uma solução de continuidade na veia, a plaqueta vai e fecha como se fosse uma rede. Entendi. Aí vai juntando estruturas do próprio sangue pra formar um tampão e não deixar o sangue que é a casquinha, que é o... Mas, às vezes, a gente tá falando por dentro do vaso. A plaqueta é importantíssima. Vamos ilustrar. A dengue. Foi um terror, a dengue aqui em São Paulo, né? Vamos, pode falar, pode falar. Vamos segurar a imagem aqui. O que que acontece na dengue? Qual é o perigo? Ela consome a plaqueta. Aí, por exemplo, a plaqueta normal é acima de 100 mil, 150 mil, 200 mil. Tem pessoas que tem dengue, que dosa a plaqueta, tá com 50 mil. 50 mil. O que que acontece? Se a plaqueta cai muito, a pessoa começa a sangrar. Do que que morre um paciente de dengue? Hemorragia. Entendeu? Começa a sangrar, sangra pro retroperitônio, pode sangrar, sangra na boca, sangra... Então, assim, o risco da dengue maior é... A hemorrágica. É hemorrágica, porque a plaqueta consome e aí começa... O doente começa a sangrar. Olha. A importância da plaqueta. Do mesmo jeito que ela é importante pra parar o sangramento, ela também participa da formação... Dele. Do trombo. Do trombo, né? Da trombose. Do coágulo. Do coágulo. E nesse caso, vamos voltar só um pouquinho, porque ele mostra aqui... O coágulo subindo, né? Que é o lance da embolia, que a gente falou logo no início. Isso aqui tá representando o coágulo, né? É, daqui acho que já tá legal. Ó, então, o coágulo formou na perna, que a maioria se forma na perna, aí ele subiu, ele foi subindo pela circulação, as veias vão ficando maiores, né? Aí ele vai entrar na veia cava, vai subindo em direção... Por que que o coágulo tá subindo? Porque o sangue venoso... Para um pouquinho só aqui. O sangue venoso... O que que é o sangue venoso? É o sangue que já foi usado. Ele deixou o oxigênio e pegou o gás carbônico. E ele tá indo para onde? Para o pulmão, pra ser oxigenado de novo e começar a circulação. Só que o que que tá subindo aqui? Coágulo. Mas tá fazendo o trajeto do retorno do sangue. Normal, né? Vai entrar, vai entrar pro pulmão, ó, tá indo, passa por dentro do coração, do lado direito, vai pro pulmão e, ó, impacta no pulmão. Se ele impactar aqui, ó, que é a emergência da artéria pulmonar, numa pessoa jovem, essa condição é quase incompatível com a vida. Porque tem um colabamento do pulmão, ela não consegue ventilar, não consegue oxigenar, e aí ela entra num processo de hipóxia e morre, tem morte súbita. Doutora, eu tenho uma perguntinha do público pra colocar, mas aproveito pra fazer uma minha também, pra gente juntar essas duas perguntas, que é o seguinte. Quando eu era adolescente, eu me lembro de uma conhecida amiga de amigas, que depois de uma lipo, faleceu por embolia pulmonar. Vou dar um recado, já volto, você fala sobre isso. E na tela, perguntinha do público, vamos ver. Olha lá. Beijo pra Sandra, obrigada pela pergunta. Doutor, minha cunhada teve embolia pulmonar. Ela tem câncer e o coágulo subiu pra cabeça. O senhor pode me explicar por que precisou fazer uma cirurgia na cabeça e tirar o coágulo? Ela também teve parada cardíaca. Vamos falar então dessas possibilidades, afinal, a gente não gosta de fazer pauta sensacionalista, aliás, bem longe disso. Mas colocar coisas que acontecem... Acontece, pra as pessoas terem informação, como agirem, o que procurar, que momento correr pro hospital, qual o tipo de ajuda, o que fazer, que quando você detecta em outra pessoa que pode estar acontecendo o quadro, o que fazer, você já me conta. Câncer e o coágulo, então, foi pra cabeça. Então, ela quer saber por que precisou ser feita uma cirurgia na cabeça pra tirar o coágulo e também envolver uma parada cardíaca. Que quadro é esse, doutor? Então, vamos lá. Vamos tentar separar as coisas. Olha que coisa interessante. Câncer. Um dos fatores de risco de trombose é câncer, tumores. Muitas vezes, o primeiro sinal de um câncer, Carol, é trombose. A pessoa não tem sinal de câncer. Aparece uma trombose do nada. Vai investigar, descobre que tem um câncer no pâncreas. Tem um câncer no intestino. Olha que coisa interessante. Porque no câncer, o sangue fica mais grosso e isso favorece. Entendi. Aí, por exemplo, formou o coágulo, o risco da embolia é o mesmo risco de todo mundo que tem trombose. Olha que coisa interessante. Aí, um coágulo foi pra cabeça. Será que o coágulo que foi pra cabeça é esse da trombose venosa? Provavelmente não. Não? Não. Porque ele não vai pra cabeça. Por quê? Ele vai pro pulmão. Ele vai pro pulmão. Ele pode ir pra cabeça só se a pessoa tiver uma falha no coração, no septo, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que mistura o sangue. Por quê? A veia leva pro pulmão. O que que leva pra cabeça? A artéria. Então, o que que ela... O que que provavelmente a cunhada dela teve? Ela teve uma placa de gordura ou um coágulo que formou numa artéria, pode ser na carótida, pode ser na subclávia, que foi solto e foi pra cabeça. E produziu o quê? O acidente vascular cerebral, tá? Que não é trombose. É o AVC. É o AVC. Pode ter um AVC por formação de coágulo na veia dentro do cérebro. Mas a maioria é arterial. Então, provavelmente... Por que que ela foi operada? Porque ela fez um acidente vascular cerebral, identificou a lesão e eles foram tratar a lesão. Porque provavelmente a condição do acidente vascular cerebral estava comprometendo muito a paciente e ela teve que ser operada. Parada cardíaca pode ser consequência de todos esses eventos juntos, né? Entendi. Uma doença grave, câncer, embolia... E é possível salvar essa paciente? Medicina é uma coisa assim, não é tão simples. A gente falando parece simples, mas cada paciente é um caso. E o grande segredo da medicina é você identificar precocemente e tratar precocemente. Se você deixa um AVC evoluir, um AVC que poderia ser tratado cirurgicamente, o cérebro incha, aí começa a diminuir a oxigenação e o paciente morre. Entendi. Aí não tem mais como resolver. Mas se pega isso no início, às vezes você consegue reverter. Você já deve ter visto pessoas que tiveram ruptura de aneurisma cerebral e foram operados e estão aí. Eu tenho uma tia que teve uma ruptura de aneurisma cerebral, ela é absolutamente normal. Ela foi operada, está aí. Vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui algumas imagens, a gente vai citar rapidamente as principais causas dessa trombose e no final a gente comenta o caso que eu te falei dessa conhecida que faleceu depois de uma lipoaspiração. Vamos lá. A gente falou da gravidez e falamos do anticoncepcional. Mas tem esse caso aqui, ó, avião. Ficar muito tempo no avião sentado pode comprometer? Fator de risco. É. Mas não é só avião. Se você pegar um ônibus de São Paulo pra João Pessoa, você vai ficar lá, sei lá, 10 horas no ônibus por dia até, desce um pouquinho, é o mesmo risco. Não é altitude, então? Não, não é altitude, é... Por que que acontece? Você fica sentado com as pernas imobilizadas. Tem pessoas que vão fazer uma viagem daqui pros Estados Unidos, sentam no avião e não levantam daqui e lá. Isso é erradíssimo. É verdade. Porque quando... O que que faz o sangue subir, Carol? É a contração muscular. Quando você está sentado, você concorda que a sua contração muscular está diminuída? Sim. O sangue vai ficar mais represado, ele vai ter uma circulação venosa mais lenta. Lembra daquilo que a gente falou? Se o sangue circula mais lentamente, pode ativar fatores de coagulação e formar o coágulo. Teve uma história, quando conheço, isso aqui gerou uma síndrome, né? Chama assim, tem um nome, síndrome da classe econômica, que é onde as pessoas viajam mais... É verdade! Onde as pessoas viajam mais apertadas. Famosa Animal Club, né? Tem uma história de uma australiana, que uma menina jovem, de 20 anos, que saiu de Sydney pra Londres, normal, entrou no avião normal e chegou morta. Gente, que deu o problema... Teve a trombose, aí isso começou a ser estudado, né? Nossa! Então hoje existe recomendação, se você vai fazer uma viagem longa... Meia elástica. Se você tem algum antecedente de enxar a perna, antecedente na família de trombose, é mais cuidado ainda. Tá. Por uma meia elástica, levantar, as pessoas às vezes têm vergonha de levantar no avião, né? Sim, sim. Ah, e o que que eles vão pensar, tal. Entendeu? Então, tem que levantar, tem que movimentar, ficar na ponta dos pés, né? Tá. Você ver se tá um pouquinho, ir no banheiro, voltar... Isso já ajuda muito, porque o músculo contrai e faz o sangue circular. Perfeito! Acabou o nosso tempo, né? Diretamente. Tanta coisa pra perguntar. Mas ele vai voltar, então. Ele volta, vamos combinar assim. Inclusive, já combinei uma pauta com ele. Depois eu vou te passar, você vai gostar. Muito legal, muito interessante, porque, gente, a ideia não é ficar preocupado com tudo, e ai meu Deus, mas será que eu vou ter trombose hoje à noite? Será que amanhã eu tenho uma viagem? Ai, eu vou ter trombose no avião? E eu sei que tem muita gente que quando ouve, quando pega a informação, já acha que vai ter. Eu conheço um monte de gente assim, inclusive um período da minha vida, eu até fui meio assim, eu melhorei bastante. Mas não pensem assim, esqueçam isso. O que tem que levar como informação é... Prevenção. Exatamente. E é fazer os exames, procurar o médico, estar atento. É isso. E vamos viver, vamos tocar a vida. E eu quero te agradecer mais uma vez. É um prazer. Lembrando que o Dr. Carlos Bessa é cirurgião vascular. Voltará pra gente falar mais sobre outros assuntos importantes. Quem quiser mais informações, pode acessar o site clinicabessa.com.br ou encontrar uma página lá no Face, que é uma página profissional, que vai estar assim, Dr. Carlos Bessa, cirurgião vascular. Você já acompanha aí muitos assuntos muito legais. Obrigada, doutor. Foi um prazer. Até a próxima. Prazer foi nosso. Obrigada. Tá vendo? Vamos ficar atentos, mas presta atenção.